Boa noite, boa noite, gente, boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Leonel Aguiar, sou coordenador do curso de jornalismo do Departamento de Comunicação da PUC-Rio e também coordenador desse curso aqui, o mestrado por dois professores que eu venho aqui apresentar para essa nossa mesa redonda de hoje e que são os professores que vão conduzir essa mediação da mesa, comunicação nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o professor Roberto Falcão e o professor Alexandre Caral. Mas antes de apresentar os nossos professores, eu queria apresentar nossos convidados que estão na Europa, o Bernardo, o Bernardo Domingues e o Rafael Maranhão. Um está na Suíça, o outro está na Alemanha. Então, o Bernardo é gerente de relações com a mídia do Comitê Olímpico Internacional e atualmente reside em Lozani, na Suíça. Os dois são brasileiros. O Bernardo Domingues é gerente de comunicação, foi gerente de comunicação no Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 16, onde trabalhou por seis anos. Participou de seis Jogos Olímpicos e dois Jogos Paralímpicos, além de Jogos Pan-Americanos e Sul-Americanos. como diretor e gerente de comunicação corporativa da agência textual, foi responsável por contas e projetos para marcas como Coca-Cola, Comitê Olímpico Brasileiro, uma série de outras empresas. E como jornalista, escreveu para publicações nacionais e internacionais, incluindo o lance, o placar Globo Esporte, o Globo Esporte Business e uma série de outras publicações. Portanto, temos dois jornalistas aqui presentes, com uma longa experiência nessa questão. Os Jogos Paralímpicos e Olímpicos. O Rafael Maranhão é gerente sênior de Relações Públicas do Comitê Paralímpico Internacional e atualmente reside em Bonn, na Alemanha. Trabalhou na equipe de comunicação do Comitê Organizador da Copa do Mundo, da FIFA Brasil 2014 e depois comandou a equipe do Comitê Paralímpico Brasileiro. Atuou como jornalista também em diversas publicações, como o lance, o Globo, o dia, a TV Globo. Foi correspondência freelancer para veículos do Brasil e do exterior durante sete anos. Então, fiquem à vontade também, viu, Bernardo e Rafael? Se falei aqui, se deixei alguma lacuna aqui nessa competente carreira profissional de vocês, por gentileza. E a mediação dos nossos professores. O professor Alexandre Caralta, professor da PUC-Rio, doutor em comunicação pela própria PUC-Rio, mestre em gestão empresarial pela Fundação Jatulio Vargas, especialista em administração esportiva e mídias digitais, professor e pesquisador, ele é professor do departamento de comunicação da PUC-Rio, foi editor executivo do JB, Jornal do Brasil, polinista do lance, também trabalhou em inúmeras publicações. Assim como o professor Roberto Falcão, também jornalista, portanto, temos aqui quatro jornalistas presentes, eu também sou jornalista formado também pela Universidade Federal Fluminense, como o Roberto Falcão, que também é doutorando em comunicação pela PUC-Rio, mestre pelo programa de pós-graduação em mídia cotidiana também da UF, com graduação em comunicação social e jornalismo pela UF também. É professor da faixa e trabalhou em redações e organização de diversos eventos esportivos, inclusive nisso que hoje a gente chama genericamente de mega-eventos, os mega-eventos esportivos. Então é isso, gente, desejo a todos vocês que o debate seja bastante interessante para todos, tendo uma ótima discussão, e aí eu vou passar a palavra para o professor Alexandre Caralho. Uma boa noite para vocês e sigamos juntos, então, nesse nosso debate. Maravilha! Obrigado, Leonel. Eu reitero as boas-vindas ao Bernardo, ao Rafael, show de bola essa gentileza de vocês compartilharem a experiência para a gente discutir aqui a comunicação olímpica e, claro, também um abraço grande aqui ao meu parceiraço Roberto Falcão e a vocês todos aí que vão acompanhar, vão participar desse bate-bola envolvendo estudantes e queridos colegas que prestigiam esse bate-papo. E aí eu levanto logo uma bola aqui para o Bernardo, para o Rafael, já que o tema é comunicação olímpica. E a Olimpíada a gente sabe que já há bastante tempo, desde o século passado, meados talvez, tem um marco aí no sentido empresarial da Olimpíada, que foi a entrada da Coca-Cola, acabando com o mercenato, digamos assim. Mas a Olimpíada é um grande produto midiático, entre outras coisas, é um grande produto midiático. Eu pergunto para vocês o que mudou em relação à comunicação olímpica e paralímpica a partir das transformações digitais nesses últimos anos aí. Quem começa? O Rafael? Pode começar. Por favor. Sempre a gente pode seguir essa ordem, começa nas Olimpíadas e depois vai para as Paralimpíadas. Cronologicamente é como acontece, mas não necessariamente precisa ser assim. Eu acho que mudou bastante para resumir. Se fosse para resumir a resposta, seria essa. Acho que se você olhar de muito pouco tempo para cá, eu lembro de cobrir os jogos de Sidney quando eu estava no lance e eu acho que foram os primeiros já a ter algum tipo de cobertura por internet. Lembro do site oficial dos jogos e acompanhar alguma coisa pelo site. Mas se você olhar como as pessoas no mundo todo estão se conectando com os Jogos Olímpicos, a variedade de formas com que elas estão se conectando hoje comparado com um pouco mais de 20 anos atrás, é muito maior. Eu diria que, acho que é seguro dizer que o meio principal continua sendo a televisão. Eu acho que lá atrás, muitos anos atrás, teve uma mudança quando a televisão entrou, mas durante muito tempo a televisão foi o principal e acho que ela continua sendo o principal, mas você vê um crescimento dos meios digitais nos últimos anos, especialmente nos dias de 10 anos para cá, que é bastante grande. E isso influencia, obviamente, na forma como você executa a comunicação dos jogos, porque você tem que contemplar essas diversas formas, as diversas audiências e que tipo de conteúdo se adequa a esses meios e o que as pessoas que estão se conectando por cada um deles esperam receber. Mas, enfim, eu acho que isso não muda a audiência dos jogos, o quanto eles atingem. Os jogos do Rio foram os jogos mais consumidos de todos os tempos, se você considerar cobertura por TV, mas também em plataformas digitais e engajamento em mídias sociais. É o mesmo para os últimos jogos de inverno em Pyeongchang e a quantidade de produção de conteúdo, porque você tem agora, se antigamente em TV aberta você tinha um limite do quanto você podia mostrar, agora esse limite praticamente não existe. nos Jogos do Rio, as pessoas devem lembrar, os portevias que tinham 16 canais, isso faz com que a produtora de imagens do COI, que já gerava um número significativo de imagens, mas tinha um limite do quanto as emissoras que recebiam essas imagens podiam transmitir direto para a audiência. Hoje, como esse limite foi expandido exponencialmente, a quantidade de produção de conteúdo é muito maior e os formatos, e para a mídia digital, são formatos diferentes. Então, acho que tem... Acho que tem milhares de formas de olhar isso, acho que a gente pode continuar explorando, mas, para começar, acho que a resposta, resumindo, acho que é uma mudança total de paradigma de como os jogos estão, de como a comunicação é produzida e pensada e onde isso vai dar, que também acho que é outro toque que a gente pode explorar e porque as possibilidades também são tão grandes quanto as mudanças que a gente viu até aqui. Só complementando do lado, acho que do lado do movimento paralímpico, ele vem um pouco mais... mais junto dessa mudança, desse mundo mais digital, porque talvez a grande virada, os Jogos Paralímpicos, eles começaram a atingir uma audiência maior nos Jogos de Pequim em 2008, mas a grande virada realmente foi a partir de Londres em 2012. Então, você já está... já é, né? Menos de dez anos atrás, já com quase... as redes sociais, pelo menos as principais, né? Facebook, Twitter, próprio Instagram, já existia, ainda muito recente, mas já existia. Então, no paralímpico, ele ainda... ele nasceu, ou ele cresceu, pelo menos ele está crescendo, como o Bernardo disse, a gente está no meio dessa transformação, mas ele veio junto, não foi uma... talvez no Olímpico fosse... você já tinha a televisão presente há décadas e uma virada, mas no paralímpico, ela chega um pouco junto, ele não tem a mesma... apesar de também ter quebrado recordes de audiência no Rio e continuar quebrando recordes de audiência a cada edição dos jogos na TV, ele ainda tem uma presença, ele... a visibilidade dele vem muito através do digital também, das redes sociais. me permita... Completou? Desculpe, eu não sei se eu te interrompi. Eu queria, dando sequência aqui no teu raciocínio, fazer uma pergunta, mas antes eu queria cumprimentar os amigos todos, eu percebendo aqui na tela, percebi que eu trabalhei com todos os outros quatro integrantes aqui da mesa em algum momento da minha carreira profissional. dividimos redações, comitês organizadores, etc. Rafa, você comentou que o movimento paralímpico ele cresce junto com o crescimento da internet. A internet, ela traz uma quebra de paradigma na comunicação, que é você poder se comunicar diretamente com o teu público. É claro que isso antes podia se fazer, via de revistas dirigidas, etc., mas havia uma dificuldade maior. A comunicação, o grosso da comunicação se fazia sempre através da grande imprensa, chamada grande imprensa, imprensa tradicional. Como que funciona a produção de conteúdo do Comitê Paralímpico Internacional? E nesse cenário, e eu, depois que você respondesse, se o Bernardo quisesse acrescentar também o Comitê Olímpico Internacional, porque isso é uma novidade também, você passa a produzir um conteúdo de relevância pela internet, redes sociais e outras possibilidades. Isso vem já de uma... não só aqui no IPC, a gente chama de IPC, porque se for falar Comitê Paralímpico Internacional para o Brasil, vira CPI, aí já está associado a outras coisas, então a gente continua usando o nome IPC, mas o próprio CPB no Brasil, o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele já fazia muito isso e eu lembro de uma conversa com o Andrew Parsons, que foi o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e hoje é o presidente do Comitê Paralímpico Internacional, estudou também na UF, como alguns de nós aqui, se formou em comunicação e eu lembro que uma vez quando eu cheguei para... quando eu comecei no CPB e ele falava, bom, a gente não é presente na mídia com frequência e eu sinceramente não acredito que isso vá mudar tão cedo e talvez seja esse o caminho, talvez não mude porque as coisas estão se transformando. Então, era uma preocupação de como você se faz presente, como você consegue continuar relevante e falando com um público que ou te conheceu e quer saber mais ou que ainda não te conheceu, porque na época eram pré-jogos no Rio, então a gente tinha também uma necessidade de se mostrar, se tornar conhecido do público brasileiro e para isso você realmente com as mídias digitais possibilitam esse contato direto. Claro que, enfim, também com os seus desafios, pré-Rio a gente não sofria com o algoritmo do Facebook, por exemplo, então tinha uma capacidade imensa de comunicar mais abertamente com as pessoas, mas ele passa realmente aqui para o IPC, a gente está vivendo talvez um processo até um pouco depois do que foi feito no CPB, talvez por estar na Europa, por onde em alguns países, aqui na própria Alemanha, você tem uma imprensa tradicional ainda forte, sofrendo também a crise, como as mudanças, a mudança digital, como em todas as partes do mundo, mas ela ainda era mais forte até meados da década passada, então é um caminho que está sendo cada vez mais debatido aqui e acho que a gente vai continuar discutindo sobre isso, mas acho que uma grande diferença na forma de comunicar talvez do Olímpico para o Paralímpico é que aqui a gente ainda tem muita necessidade de explicar o esporte, enquanto o movimento Olímpico já tem mais de 100 anos e você eventualmente pode ter que explicar uma modalidade para um país, talvez o pessoal tivesse que explicar o hockey sobre a grama no Brasil, porque era parte dos jogos, mas ninguém conhecia, ou em Londres tinha que falar que era handball, porque nunca ninguém tinha visto handball, mas no geral você tem um público mais entendido, então a gente tem esse desafio também de ter que produzir um conteúdo que seja interessante, mas também seja didático, porque muitas vezes as pessoas ainda estão conhecendo e para tudo isso, por mais difícil que seja ainda encontrar esse formato, o digital te possibilita até mesmo arriscar mais, você tenta e se não acerta, você vai buscando outros formatos, mas não fica, como você comentou, tem que ficar ainda nesse contato com a imprensa tradicional à espera de, de repente, uma oportunidade para conseguir aparecer num veículo ou numa grande agência de notícias. Eu acho que para os Jogos Olímpicos e o movimento olímpico, eu acho que a possibilidade que foi aberta por mídias sociais, por mídias digitais, internet, depois mídias sociais e acho que mais recentemente streaming, é a possibilidade de você se manter relevante e manter, não que não seja, mas manter, mais do que relevante, é manter um contato mais próximo com os seus fãs no período entre jogos, que o diretor de marketing do COE chama de período de chama-a-chama, quando a chama olímpica é apagada no fim dos Jogos e acesa para começar o revezamento da tocha para os próximos. Nesse período em que os jogos, durante os jogos, eu falei, os Jogos Olímpicos foram do Rio, por exemplo, mais consumidos de todos os tempos, você teve mais de um quarto da população do planeta assistindo os jogos, alguma parte dos jogos em algum momento. Quer dizer, é um alcance que poucas marcas, poucas organizações, poucos eventos têm. Durante aquelas duas semanas ali que os jogos estão acontecendo, é uma tensão massiva, mas ali depois quando a chama é apagada, você tem um monte de gente que gosta dos esportes, de repente teve contato com algum esporte pela primeira vez, com algum atleta pela primeira vez, mas os próprios meios de comunicação não têm a tradição, não costumam cobrir aqueles esportes e aqueles atletas com tanta atenção nesse período fora dos jogos e essas pessoas que se interessaram ali talvez não tivessem para onde recorrer, como continuar acompanhando, não tinha como você reter aquele interesse e continuar contando transformar aquela história de duas semanas numa história contínua de um ano, dois anos ou uma carreira inteira de um atleta. E aí... Esse ponto... Pois não, pois não. Não, desculpa, Bernardo. Pode... Não, por favor. Não, não. Eu ia tocar justamente nesse ponto porque esse é um desafio comum a outras modalidades como... sendo vistas como um produto de mídia. Eu me lembro que uma vez conversando com o diretor de marcas da Ambev, a Ambev estava dando um suporte para os programas de fidelidade, de sócio-torcedor, e o grande desafio era exatamente esse no qual você toca agora. Como é que eu vou estender a relação com um determinado clube, com uma determinada marca, além do match day? Porque a relação de consumo ainda está muito concentrada. Poxa, se está concentrado no futebol ainda, no dia dos jogos, você imagina em outras modalidades. Então, eu entendo que esse seja um dos grandes desafios aí de vocês da comunicação. E para não perder essa deixa, eu ia perguntar, assim, do ponto de vista prático, a gente está falando aqui muito de estratégia de comunicação, como é que vocês têm atuado estrategicamente para justamente expandir essa relação além dos jogos? Bom, eu acho que passa pelo que eu estava dizendo, que era aproveitar essas possibilidades abertas por essas plataformas, que é, obviamente, explorar... Com a internet, você passa a ter o site, passa a ter uma presença ali. Com mídias sociais, você passa a ter os seus perfis e passa a ter uma produção de conteúdo mais constante direcionada para aqueles públicos. E agora, mais recentemente, com o streaming e com esse consumo maciço de vídeo pela internet também, com a criação cinco anos atrás do canal do canal olímpico do COI, que é justamente, ele vem justamente com esse com esse objetivo, não é o canal olímpico, ele não tem o objetivo de transmitir os jogos, durante os jogos o COI tem os seus detentores de direitos, tem os seus parceiros de mídia que vão fazer com que os jogos cheguem a quem quer assistir e para quem essas histórias são importantes, mas que no período entre jogos talvez não cubram tanto esses esportes. E no caso do COI, quer dizer, o COI é o responsável por organizar os Jogos Olímpicos, mas é também o líder do movimento olímpico, que é basicamente esse conjunto de organizações que está nesse universo que são as federações internacionais, que são os comitês olímpicos de cada país e como que o COI enquanto líder desse movimento pode ajudar, especialmente os esportes que têm menos visibilidade a aproveitar essas plataformas e também ganhar visibilidade nesse momento entre jogos. E aí o Canal Olímpico veio com essa ideia de produzir conteúdo para esses esportes e eventualmente transmitir ao vivo competições desses esportes que eventualmente não são transmitidas pelas emissoras tradicionais, produzir conteúdos de outros formatos, você tem documentários, você tem séries estilo Netflix que também e você está presente nessas plataformas como Smart TVs e não só internet, mas celular, outras plataformas móveis e esse é o caminho que se está indo. É o que a gente está passando no COI por um novo Estratégia Digital que passa por tentar um pouco agora consolidar todos esses canais que foram criados ao longo dos anos para aproveitar todas essas oportunidades, mas que a ideia agora é você tentar consolidar e direcionar cada vez mais esse fã para uma plataforma específica e você colher informações sobre esse fã, sobre o que ele gosta, quais são as preferências dele e poder, a partir dessas informações, entregar o conteúdo que ele quer, que pode ser um esporte específico, pode ser dois, três esportes específicos, pode ser competição ao vivo, pode ser conteúdos que sejam mais específicos sobre a história, que contem a história dos atletas, bastidores, então, basicamente, aproveitar essas oportunidades. O Canal Olímpico já transmitiu alguns eventos paralímpicos e também essas produções que o Bernardo citou, algumas delas foram também sobre atletas paralímpicos e modalidades paralímpicas, um pouco nessa linha de dar visibilidade para modalidades que não são ainda tão conhecidas ou que sofrem com um certo sumiço ou antes sofriam, antes de ter essas alternativas como agora. E tem também outras plataformas que existem e você fazer parcerias com elas que, às vezes, ao invés de tentar, tem uma parte de atrair as pessoas para o seu plataforma, mas também ir onde elas estão e aí passa por fazer parcerias de produção de conteúdo com HBO, Ruro, Netflix, como o próprio Comitê Paranímpico fez um filme no Netflix, que eu acho que foi super bem recebido. Então, é um pouco diversificar, mas também ao mesmo tempo tentar encontrar essa pessoa e direcionar ela para as suas plataformas para você aprender mais sobre o que as pessoas querem e entregar o que elas querem para manter essa conexão. Bernardo e Rafael, vou perguntar aqui para o Rafael primeiro porque eu vou pegar o gancho o que ele deu. Mas, antes de fazer uma pergunta para o Rafael, eu queria convidar as pessoas que estão participando da mesa com a gente, além de agradecer a participação de todos aqui com a gente, também convidar o Jair fazendo perguntas pelo chat para que o Bernardo e Rafael respondam diretamente a vocês e a gente faça uma conversa mais aberta entre todos nós aqui. Basta postar no chat a pergunta e eu e o Caral vamos lendo as perguntas e repassando. Se a pergunta é só que dirijam como são duas pessoas, dirijam a ambos ou a um específico, sejam claros para qual seria a pessoa que seria dirigida a pergunta. Mas, Rafael, você deu um exemplo do handball no Reino Unido, especificamente em Londres, e as pessoas nunca tinham visto o handball. Foi uma figura de linguagem, é óbvio, mas é mais ou menos por aí. Aí, aqui, pedi a vocês que contem para a gente como que você faz, na verdade, porque quando você faz uns jogos como Londres 2012, Rio 2016, agora Tóquio 2020, você sempre tem duas situações. Você tem um evento global para o mundo inteiro, que aí a população do mundo, uma grande fatia da população do mundo acompanha esse evento e está interessado no evento como um todo, mas você também tem um país específico que é um anfitrião. Como fazer, como superar o desafio de fazer um evento global, mas também fazer uma comunicação específica para o país anfitrião? Não estou nem falando da cidade, porque quando a gente fala a cidade, obviamente que quem recebe os jogos não é só Tóquio, mas o Japão, quem recebeu o Rio, em 2016 não foi só o Rio, foi o Brasil, então como fazer a comunicação para esse país cuja cidade é a cidade-sede? Pergunta ao Rafael, mas eu gostaria que o Bernardo depois complementar essa resposta se quiser. E o Bernardo tem, inclusive por causa dos jogos no Rio, essa experiência também, e acho que vem de uma diferença grande também dos Jogos Paralímpicos por serem mais recentes, você ainda não tem tanto o público internacional como você tem nos Jogos Olímpicos, agora infelizmente por causa da pandemia no Japão vai ser um caso provavelmente diferente, talvez não, vai ser um público muito mais local, mas isso vai ficar mais parecido com o que é a situação ainda, a realidade dos Jogos Paralímpicos, então ele torna o foco muito nacional, é muito importante o trabalho em conjunto com o comitê organizador, porque você tem essas entidades esportivas que estão baseadas em outras partes do mundo e você tem o comitê organizador que conhece como ninguém o local, a mídia, o público, então essa é para os Jogos Paralímpicos sobretudo é fundamental esse entendimento, e aí volta um pouco o que eu comentava de um desafio que a gente tem ainda de educar, então como não é algo você pensar de Londres ou Pequim em 2008, 2012, ainda não tem mesmo nos cargos de liderança muita gente que tem essa vivência do movimento paralímpico, os tomadores de decisão ou quem está até do outro lado na relação uma reunião de um comitê organizador com um patrocinador ou com a própria mídia, então da nossa parte são feitos muitos encontros e treinamentos e muito focado em encontrar uma maneira de tornar você vender ao mesmo tempo você tem que educar as pessoas como eu falei mas você tem a obrigação de mostrar o quanto o evento é interessante e atrair o público para que compareça e para que assista seja em casa seja presente no evento então no nosso caso é um trabalho muito local e nacional ele funciona mais assim até do que em relação à mídia internacional Desculpa Não, não pode falar Pode falar Por favor, Bernardo Desculpa Não, eu ia só completar na verdade a experiência que eu tive no comitê dos jogos o Rafael teve no comitê da Copa também que eu acho que passa por isso quem organiza os jogos no caso quem organiza a Copa talvez seja um pouco diferente o Rafael pode até falar mas quem organiza os jogos é o comitê organizador local o COI é uma estrutura relativamente pequena comparada com o comitê organizador que no seu ápice vai ter seis, sete mil pessoas então é basicamente o COI está ali responsável por transferir o conhecimento para garantir que alguns elementos sejam respeitados a unidade dos jogos mas é sempre importante que quem esteja organizando sejam os residentes os cidadãos do país da cidade que os jogos estão sendo realizados em sua maioria então isso acaba você tem tem na comunicação essa distinção também que você tem um comitê organizador a comunicação local dos jogos fica muito com o comitê organizador e obviamente o comitê olímpico do país sede porque é super importante o desempenho do país sede vai ser a atenção do país vai estar voltada para aqueles atletas mas isso também é assim nos outros países que não são sede e é natural que cada país vá ter o seu interesse específico pelos seus atletas ou pelos esportes nos quais esse país tem um desempenho melhor ou os esportes são mais conhecidos e para isso você conta muito também com os parceiros de mídia que você tem nesse país você tem detentores de direitos de transmissão em todos os territórios então esses esses parceiros também vão trabalhar para que essa comunicação tenha esse sabor local e no caso do COI também o parceiro local é o comitê olímpico daquele país e também a gente também tenta trabalhar muito junto com a área de comunicação de cada um dos 206 comitês olímpicos nacionais para assegurar que eles tenham as informações e tenham os elementos necessários para promover os jogos como uma unidade mas que também confiar na experiência e no expertise deles do que interessa para o seu próprio público local maravilha quero agradecer mais uma vez aqui ao Bernardo ao Rafael a participação de todos aliás a gente já tem aqui várias perguntas e eu vou passar a bola para a galera que está participando eu vou pegar essa deixa do Bernardo quando esclarece muito bem essa relação entre o global e o local a importância de ter uma dicção local mas que esteja articulada alinhada com a diretriz global isso se reflete também entre outras instâncias na instância da comunicação comunicação estratégica e tal e isso também se reflete nas relações com os patrocinadores a gente sabe que tem várias categorias inclusive aqueles patrocinadores locais e eu vou aproveitar como eu disse essa deixa para levantar uma bola aqui que foi do Maurício ele pergunta como é que é administrar geria mais ou menos isso a pergunta dele como é que é administrar a comunicação desses parceiros seja em âmbito global ou local em determinado uma determinada praça como é que é administrar a comunicação ou as as frentes de comunicação desses parceiros desses patrocinadores com a comunicação estratégica do do COE e do comitê da confederação paralítica como é que como é que é essa gestão a gente imagina que seja às vezes sofra às vezes alguns alguns ruídos alguns riscos como é que vocês dão uma unidade a isso só antes de você responder ou de vocês responderem Bernardo e Rafael eu lembro por exemplo só uma ilustração que na Olimpíada do Rio uma uma ativação muito bem sucedida uma ação muito bem sucedida do McDonald's que é um parceiro né olímpico ele simplesmente colocou 16 influenciadores digamos assim digitais no Parque Olímpico pra ficar ali pra eles ficarem ali andando e postando ao longo dos jogos né e do ponto de vista do engajamento e tal essa ação foi muito bem sucedida né só um parêntesinho mas devolvo a bola pra vocês como é que administrar a comunicação né dos respectivos comitês ou das respectivas confederações com a comunicação dos parceiros dos patrocinadores eu acho que passa pelo no começo de tudo passa pela própria seleção dos patrocinadores e eu acho que se você olhar quais são os patrocinadores globais do COE e depois que tipo de patrocinadores normalmente estão com os comitês locais não é uma questão só de trocar a exposição por dinheiro tem que ter uma simbiose maior do que isso e é isso que as organizações esportivas bem sucedidas eu acho que buscam e são as que conseguem fazer isso melhor são as que vão ser mais bem sucedidas os jogos são uma grande plataforma pra qualquer marca mas obviamente se é vão ser uma plataforma maior ainda se a sua marca tiver a ver com a entrega daqueles jogos então se você for ver os patrocinadores globais do COE eles estão ali muitos do patrocínio deles inclusive não é em produtos e serviços não é simplesmente um cheque que é entregue pro comitê olímpico internacional ou pro comitê organizador eles estão juntos ajudando a organizar os jogos também e quando você é e quando você tem essa possibilidade de aparecer como um parceiro na organização de um evento que é tão grande e tão complexo isso já é em si uma um grande anúncio pra sua marca porque mostra a sua capacidade então os parceiros do COE você tem na Omega que é o parceiro de timing e scoring que é responsável por fazer toda a cronometragem e os resultados e aparece o nome no placar então aquilo ali associa o que você está oferecendo e agora mais recentemente com com os parceiros de tecnologia Samsung Panasonic Intel Alibaba porque justamente por causa dessa evolução tecnológica que a gente está falando e você precisa cada vez mais de tecnologia para entregar os jogos e a mesma coisa com os parceiros locais então se você já tem desde o começo esse alinhamento na hora de gerenciar a comunicação acho que fica mais fácil porque você não tem dois entes não tem dois entes com objetivos diferentes que precisam encontrar um meio termo você já tem dois entes que já estão desde o começo alinhados e aí nesse sentido é mais na verdade um complementa o outro e aí quando você tem grandes marcas como você falou McDonald's ou Coca-Cola promovendo o seu evento isso só adiciona o que você já está fazendo então isso também tem passa pela na hora de escolher um patrocinador quem são aqueles que vão te ajudar a promover o seu o seu evento também tanto globalmente marcas globais quanto as grandes marcas do Caio não sei se tem eu acho que para o Paralímpico a mesma coisa se tiver marcas que tenham uma associação com jogos também por esse aspecto é de verdade a gente tem acho que uma grande ainda diferença que no Olímpico é tão impressionante que você não tem a visibilidade das marcas nos locais de competição o que é uma coisa por exemplo as placas de publicidade que você não tem e no Paralímpico você ainda tem isso você ainda tem como você tem por exemplo na Copa do Mundo a hora que você tem as placas em volta do Paralímpico ainda tem que é um um formato talvez ainda do uma do momento anterior em que era havia uma necessidade de talvez é dar mais apresentar um valor a mais mas acho que isso tem tem mudado bastante você da mesma forma como o Bernardo falou existe um entendimento você vê as marcas chegando os novos parceiros que já tem exatamente uma compreensão e um entendimento do porquê que eles querem ser parceiros do movimento Paralímpico acho que a Toyota talvez seja um grande exemplo disso de uma ideia de uma empresa que era vista como uma fabricante de carros e que está passando por uma mudança de um rebranding eles querem ser visto como uma empresa de mobilidade para todos de todo tipo de área passando por uma prótese ou qualquer situação que em algum momento na vida da gente a gente tenha que enfrentar e eles se associaram diretamente com o movimento paralímpico como um todo inclusive são patrocinadores dos comitês paralímpicos do mundo inteiro então acho que o paralímpico está vendo cada vez mais entrando nesse mundo que o Bernardo falou em relação ao olímpico já havia essa parceria esse entendimento acho que ele cada vez mais está vindo também para o movimento paralímpico Obrigado Rafa vou trazer aqui para você duas perguntas em uma começando uma aqui específica para você da Tatiana Higgenberg desculpe se passei a ler aqui no nome um pouco mais difícil não é tão comum assim mas ela pergunta ao Rafa o Rafael como o IPC vê a cobertura dos jogos paralímpicos vinculados à ideia de coitadismo ou superação ela também pergunta a respeito do CPB se você tiver se sentir à vontade para falar do CPB fale também aí é contigo mas aí eu vou emendar se você puder na sequência responder tem outra pergunta aqui do Jefferson o Jefferson Rica ele pergunta o seguinte pergunta para ambos então ele pergunta de que forma o COI e o IPC aí você responde pelo IPC naturalmente depois o Berna responde pelo COI está abordando ou pretende abordar questões a respeito de racismo e LGBTfobia LGBTfobia desculpe vamos lá então começando pelo coitadismo superação depois emendando com racismo LGBTfobia primeiro dar um oi para a Tatiane acho que o Bernardo não sei se estava a gente teve um play the game uma conferência muitos anos atrás a Tatiane fez uma apresentação também sobre movimento paralímpico e eu nem imaginava que fosse trabalhar no CPB no movimento paralímpico na época mas realmente essa questão do coitadismo e da superação ela ainda existe não é só no Brasil ela existe e passa pelo que eu falei da educação e de apresentar mais o movimento e os esportes e os atletas mas aqui da parte do IPC o que tem acontecido mais recentemente desde a eleição do Andrew Parsons como presidente do IPC no final de 2017 é uma aproximação com entidades com organizações do direito da pessoa com deficiência então no ano passado o IPC assinou um acordo com o escritório de direitos humanos da ONU então está existindo cada vez mais essa aproximação para para que o porque entre uma plataforma que talvez seja a maior que exista no mundo hoje para dar visibilidade para as pessoas com deficiência que são os Jogos Paralímpicos e ao mesmo tempo trabalhar com quem tem essa vivência e tem esse entendimento do movimento pelo direito das pessoas com deficiência então existe ao mesmo tempo a questão como eu falei de mostrar o esporte mostrar o alto rendimento mostrar o quanto não é uma pessoa com deficiência que vai virar um atleta como uma pessoa sem deficiência também você precisa ter o talento para aquilo você precisa ter a dedicação você precisa ter a capacidade e se tornar um atleta de alto rendimento para poder estar ali e ao mesmo tempo dessa parte do alto rendimento de mostrar o esporte como ele é e ao mesmo tempo agora esse outro lado do IPC de trabalhar mais as questões relacionadas a direitos humanos e em relação sobretudo às pessoas com deficiência acho que já tocando um pouco no assunto que o Jefferson falou entrando na questão de interseccionalidade nossa essa palavra vai me fugir ainda mais essa hora interseccionalidade desculpa mas enfim exatamente de como você dá visibilidade para a pessoa com deficiência sem que isso se torne uma disputa uma questão de por que está falando de uma causa e não de outra isso é uma mudança o IPC está no meio desse processo e principalmente porque é uma como eu falei é uma demanda os atletas são pessoas com deficiência eles vivem isso no dia a dia todo tipo de preconceito todo tipo de dificuldade não só no Brasil como no mundo todo e ao mesmo tempo os jogos são essa plataforma para dar visibilidade para um grupo que representa uma porcentagem significativa de nós da humanidade mas que não tem a visibilidade então agora a gente está no início desse processo e de como atender e como poder discutir sobre diferentes temas mas mantendo essa linha de que essa é uma plataforma e é um evento global para dar visibilidade para pessoas com deficiência eu acho que bom pegando a pergunta do Jefferson também eu acho que para começar o que dá para citar é a carta olímpica já estabelece que o esporte a prática do esporte é um direito que deve ser oferecido sem nenhum tipo de discriminação então a ideia fundamental dos jogos é que isso seja implementado em todos esses aspectos em todos os aspectos da organização dos jogos e quando você tem atletas de 206 comitês olímpicos e nacionais morando juntos no mesmo lugar que a Vila Olímpica fazendo suas refeições no mesmo repertório e convivendo juntos por 17 dias dos jogos entende-se que isso já é uma mensagem antidiscriminação muito poderosa e que você fazer de tudo para promover os jogos é também estar transmitindo essa mensagem de alguma maneira da forma como eles estão sendo realizados são poucos eventos se é que tem algum outro que consegue juntar uma diversidade de pessoas tão grande no mesmo lugar no mesmo momento e convivendo ali junto pacificamente e competindo respeito às mesmas regras ao mesmo tempo a comissão de atletas do COE está nesse momento realizando uma sondagem com todas as comissões de atletas de todos os comitês olímpicos nacionais organizações continentais federações esportivas para também ouvir desses atletas como eles gostariam de ter oportunidades de expressar o seu apoio a esses valores olímpicos fundamentais que estão na carta olímpica durante os jogos porque afinal de contas os jogos são para os atletas e eles são a comunidade que tem que decidir como eles querem expressar essas visões com relação a essas questões então isso é um processo que está acontecendo no momento e vai ser interessante entender o que vai sair dessa consulta acho que nunca foi feito isso antes você ouvir milhares de atletas sobre esses temas e tentar entender deles como eles entendem que eles devem se expressar durante os jogos acho que é um resultado que vai ser bastante interessante de acompanhar legal e esse tipo de iniciativa ele vai ao encontro dessa comunicação mais descentralizada o que chamam de pós-massiva que vem sendo praticada inclusive por fornecedores tradicionais dentro desse mercado digamos assim da informação eu queria fazer aqui um dois em um também nas perguntas da Gabi Melo e da Bianca agradecendo mais uma vez a participação de vocês elas tocam num ponto inevitável que tem a ver com o impacto com os impactos desse momento crítico que a gente vive no mundo no Brasil da crise sanitária da pandemia como é que isso em especial afeta a Olimpíada como plataforma de comunicação e em particular como é que a ausência de público afeta também a comunicação e a entrega em relação às marcas é o que pergunta a Gabi Melo e a Bianca vai aí também nessa mesma linha perguntando mais especificamente como é que a comunicação tanto Olimpia quanto Paralímpica está se ajustando a essas novas circunstâncias do ponto de vista do planejamento da logística enfim tanto a Olímpica Bernardo quanto a Paralímpica Rafael bom eu acho que por um lado acho que passa por obviamente que se você olhar os números você comparar o número eu falei do Rio mais de um quarto da população consumindo jogos por televisão mídias sociais meios digitais contra 7 milhões de ingressos vendidos você vê a proporção de pessoas que acompanham jogos em loco e a proporção de pessoas que consomem os jogos à distância ela já é naturalmente muito maior com relação a quem consome então de uma certa forma você já tem ali o produto formatado para esse consumo uma distância existente mas óbvio que vai haver aí um impacto com relação a como a mídia vai cobrir os jogos ou vai poder cobrir os jogos em termos de restrição de números de capacidades e já existia aí uma transformação que estava caminhando e que vai ser só acelerada agora por causa dessas condições que é você oferecer cada vez mais por um lado ferramentas para essa cobertura à distância então você vai ter nos jogos de Tóquio agora uma quantidade maior de por exemplo entrevistas coletivas transmitidas e oferecidas para consumo online da imprensa credenciada então você não vai precisar mais estar numa instalação fisicamente numa arena para poder entrevistar ou para poder acompanhar a entrevista de um medalhista para sentar na sala de coletivo isso vai estar disponível online também e tem ainda um outro aspecto que é que também já estava sendo desenvolvido que era você tentar um pouco flexibilizar também as regras de acesso e cobertura para meios que antigamente não tinham esse acesso porque a divisão de meios era diferente você tem novos novos meios de comunicação novas plataformas novas mídias sendo criadas e você tem que adaptar as regras de cobertura à existência dessas mídias então antigamente vídeo e internet não era você não tinha uma capacidade de transmissão de vídeo por internet então os repórteres de internet eles eram basicamente repórteres de texto e havia restrições sobre quem podia usar vídeo ou não quem podia publicar e isso agora está sendo flexibilizado também e acho que isso vai ser acelerado com essa situação com relação eu acho que com relação às marcas de novo obviamente que muito da ativação das marcas e das estratégias e iniciativas de comunicação delas durante os jogos é in loco quem teve oportunidade de participar de alguma coisa dos jogos do Rio isso mas você tem também tanto os patrocinadores locais que são nacionais quanto os patrocinadores globais tem as suas ativações nos seus países em outros mercados nos seus mercados de interesse para as marcas globais e no caso dos patrocinadores locais também espalhados pelo país não até restritos aos locais de competição efetivamente então eu acho que isso de novo é uma estratégia que já existia mas que vai acabar sendo exacerbada devido a essa situação e tenho certeza que vão ter soluções que vão ser criadas que vão acabar ficando para o mundo pós pandemia não tenho nada a acrescentar até porque realmente existe um ponto em que os dois eventos são é exatamente isso a estrutura a maneira como vai funcionar a cobertura da imprensa nos Jogos Olímpicos ela vai funcionar da mesma maneira no Paralímpico então a questão das salas de coletiva o acesso ou as limitações ou enfim a mudança em relação ao acesso de imprensa a própria questão de espaço para fotógrafos a distância nas posições de foto tudo isso quer dizer elas são idênticas de um evento para o outro é eu vou compartilhar aqui na verdade uma experiência minha não é a de vocês nos Jogos Olímpicos mas da Comebol recentemente na última temporada que se encerrou quando a temporada ela foi retomada começou ainda com o público jornalista presencial e ela se encerrou de uma forma completamente diferente assim só para citar os três últimos jogos que eu trabalhei um do Flamengo no Maracanã sem público completamente sem público bom não estamos falando aqui de público estamos falando de cobertura então vou me limitar aqui a imprensa mas sem imprensa também com a imprensa muito restrita e sem acesso a sala de coletiva por exemplo o jogo do Vasco em São Januário a mesma coisa então a coletiva era feita remotamente não perde-se um pouco do impacto da coletiva porque as perguntas chegam são feitas antecipadamente inclusive diferentemente daqui que a gente está indo ao sabor da conversa e as pessoas estão fazendo a pergunta aqui elas precisam ser enviadas antecipadamente então eu me deparei por exemplo numa coletiva do Internacional não foi aqui no Rio mas lá no Internacional no Beira Rio fazendo a coletiva o mesmo jogador ele tinha quatro ou cinco perguntas que eram exatamente a mesma pergunta porque era aquela pergunta obrigatória então todo mundo mandou a mesma pergunta e assim não não tem a sequência da conversa e no último no último jogo que foi a final também no Maracanã aconteceu no Maracanã você já tinha jornalista presencial e você pode fazer uma coletiva presencial na verdade Maracanã tem uma característica que poucos estádios tem ele tem um auditório para 400 pessoas que não é comum você ter então você poderia pôde realmente ter distanciamento porque havia uma limitação mas cabia todo mundo então você teve a retomada mas era uma circunstância especial um jogo específico porque você podia testar todo mundo que entrou no estádio diferentemente do que você faz no dia a dia não vai conseguir fazer isso mas é só é só é assim é uma adaptação mas fica todo mundo torcendo para o momento em que a gente vai voltar a fazer a cobertura aquela do empurrão no cotovelo um do outro para poder chegar mais perto na zona mista mas voltando aqui as perguntas eu vou voltar a pergunta aqui do Jefferson Ricardo e vou fazer uma dobradinha aqui com Eduardo Araújo o Jefferson ele fala da entrada do skate nos Jogos Olímpicos e aí ele pergunta como que isso tem um impacto a entrada do skate por exemplo isso aumenta o engajamento midiático a princípio é um esporte jovem lembrando que os primeiros surfistas já são mais velhos do que a gente que está aqui mas enfim continua sendo associado a um esporte jovem e consequentemente com um potencial de engajamento na rede social é o maior e a Eduarda pergunta como que a entrada de novos esportes ela literalmente diz que pega um gancho na pergunta do Jefferson como a entrada de novos esportes modifica o planejamento de comunicação de um evento como os Jogos Olímpicos e Paralímpicos bom eu acho que para começar com a pergunta do Jefferson eu acho que é exatamente de por aí com quando o COE aprovou as reformas de agenda olímpica 2020 em 2014 já era uma ambição obviamente continuar se conectando com a juventude e trazer novos públicos manter esse interesse pelos Jogos Olímpicos entendendo que essa juventude estava consumindo mídia e esporte de formas diferentes através de novas plataformas e através de novos formatos e obviamente existem esportes que naturalmente já nasceram mais adequados para essas plataformas e esses formatos mas existe também um esforço de esportes mais tradicionais em se renovar e criar novos formatos e novas formas de apresentar o esporte como produto que também se adequem a essas novas plataformas então acho que tem um pouco dos dois claro que passa por escolher esportes que tenham esse apelo para a juventude e passa também por renovar a apresentação de esportes mais tradicionais e se adequar a esses esses novos meios e isso obviamente tem um impacto na comunicação porque mas é um pouco de via de mão dupla porque se você entende que os jogos como um todo tem que buscar esses novos meios e adequar os seus formatos a cada um desses meios e essas audiências e você está adicionando esportes que são naturalmente adequados para esses meios e audiências isso acaba não tanto você tendo que mudar o seu plano de comunicação mas ajudando o plano de comunicação a direção que você já queria ir obviamente que isso vale para todos os esportes é o COE enquanto organização conta muito com as federações esportivas no sentido de definir como se apresenta o esporte e como se comunicar com seus fãs e como explicar isso para quem não são os fãs como explicar o esporte para quem não é fã então o papel do COE nesse caso é talvez promover essa troca de experiências e eventualmente aproveitar que tem alguns esportes novos entrando no movimento e transferir a expertise deles para os esportes que são mais tradicionais e como eles podem aproveitar um pouco daquilo e ao mesmo tempo os esportes novos também o que eles podem aprender um pouco do espírito olímpico com quem já está há mais tempo E no caso dos Jogos Paralímpicos a gente tem uma característica acho que um pouco parecida do que o Bernardo comentou sobre você ter essa relação com a federação mostrar para o seu público cativo o público que já é que já conhece bem os jogos mostrar mais que são essas novas modalidades mas no nosso caso passa também até por um conhecimento interno porque muitas vezes são modalidades que não são tão grandes as duas novas modalidades no caso do Paralímpico para Tóquio são Badminton e Taekwondo eles não faziam parte do programa dos Jogos Paralímpicos são dois esportes tradicionais da Ásia da região da Ásia próxima do Japão China Indonésia mas ao mesmo tempo depende muito da relação com a federação internacional e no movimento paralímpico existe uma distância muito grande existem federações que são também de esportes olímpicos tanto no caso do Taekwondo e do Badminton são dois exemplos disso que são mais desenvolvidas já tem inclusive a experiência de jogos olímpicos mas a gente também tem federações que são muito pequenas ainda de esportes que são específicos dos Jogos Paralímpicos como Bocha como Rugby em cadeira de rodas então também essa via de mão dupla muitas vezes o IPC acaba tendo que dar um suporte maior para as federações para que elas possam tornar para que o público conheça mais sobre esses esportes não é pelo menos no caso do Badminton do Taekwondo porque como eu falei eles já são de duas federações que já fazem parte dos Jogos Olímpicos são federações muito grandes mas isso às vezes acontece beleza eu vou repassar aqui uma pergunta feita pelo nosso querido colega Vicente Dattori sobre credenciamento mas na sequência eu queria aproveitar também para saber de vocês Bernardo Rafael o que está sendo planejado estrategicamente para explorar a potencialidade ou as potencialidades do streaming fala-se muito no streaming como uma maneira também de dar mais visibilidade sobretudo aquelas modalidades menos populares enfim mas o que eu acho interessante a gente debater é como é que o streaming pode ser também uma alavanca para o desenvolvimento de novos modelos de comunicação de novos modelos de exploração midiática das modalidades olímpicas ou dos jogos propriamente que tem ali podem ter ali numa determinada disputa uma âncora um produto âncora mas aquilo ali se desdobrar em outras experiências mediáticas comunicacionais porque afinal de contas a plataforma o streaming assim permite então eu queria saber de vocês para onde que a gente caminha nesse sentido o que está sendo pensado estudado levantado nesse sentido e a pergunta do Vicente Datum nosso querido colega em relação ao credenciamento ele pergunta aqui de imprensa diante boa noite diante de tantas novidades não estaria na hora do COE do IPC pensarem em uma alteração no sistema de credenciamento abrindo mais espaço para representantes fora da chamada grande mídia ou grande imprensa quer começar agora Rafael? bom vou estar me repetindo vai ser um pouco chato falar mas acho que também existe Vicente no nosso caso acho que a gente está vivendo um processo quase inverso que é muitas vezes os jogos paralímpicos foram cobertos por veículos menores e cada vez mais eles vão recebendo atenção da grande mídia mas isso varia muito de de país para país então ele não é ainda um desafio para você ter ideia no Tóquio é a primeira vez em que está sendo você tem cota para os países que já é um procedimento comum para os Jogos Olímpicos você já sabe tem um limite como você citou o comitê de cada país o comitê olímpico nacional recebe ele já sabe que ele tem um determinado número de vagas digamos de credenciais para a imprensa do seu país o paralímpico ele não não tinha necessidade disso a menos que fosse para e nem para a imprensa do próprio país muitas vezes e agora com o Tóquio isso aconteceu é a primeira vez em que isso foi estabelecido e foi pré-pandemia então enfim com as questões que a gente estava conversando que o próprio Falcão citou os exemplos dos jogos da Comebol a gente ainda não sabe ainda não está fechado o credenciamento do paralímpico para ter certeza de quantas pessoas realmente estão indo quantos profissionais de imprensa vão para o Japão então a gente vai ver como é que isso vai funcionar mas no caso dos jogos de paralímpicos ainda é esse processo está no início então não é um não está se fechando e se ignorando pelo contrário agora a gente está como eu falei vindo num caminho inverso relação ao streaming sim relação ao streaming bom passa um pouco pelo que eu que eu falei da questão do canal olímpico né e utilizar essas plataformas como uma possibilidade de manter o interesse ou criar um destino para quem se interessou ou se interessa por esses esportes e não tem onde encontrar essas histórias no período fora dos jogos durante os jogos é um pouco diferente porque da mesma maneira que o COE como organização em sua estratégia de comunicação está buscando explorar todas essas possibilidades e utilizar todos esses novos meios os parceiros de mídia do COE nos países também estão explorando essas possibilidades obviamente se você olhar quem são os parceiros a NBC nos Estados Unidos ou a Eurosport na Europa a Globo mesmo no Brasil a Enetica no Japão são grandes são grandes grupos de comunicação obviamente originalmente de TV mas que também estão olhando para OTT criando suas plataformas explorando você vê a Globo com o Globo Play e a NBC lançou a plataforma dela Peacock a Eurosport lançou também uma agora o Discovery que é o grupo que controla a Eurosport e obviamente que os jogos são para eles um atrativo muito grande para gerar conteúdo e interesse nessas plataformas então isso é bom obviamente porque eles têm um alcance muito grande e o fato de você ter esses parceiros explorando outras formas de atingir a audiência e onde as pessoas estão ajuda você a comunicar e a promover contar suas histórias por outro lado cria algumas restrições do que você pode fazer você mesmo então é interessante porque durante os jogos o COE não tem direito de transmissão então o canal olímpico não transmite os jogos quem transmite são os parceiros de transmissão do COE nos mercados em cada território então o COE mesmo precisa se reinventar e ser criativo e pensar outras formas de outros conteúdos para durante os jogos conseguir preencher ali uma grade que a gente pode usar esse termo ainda nos seus canais no seu próprio no seu próprio canal de streaming e acho que tem aí um outra isso obviamente para os parceiros oferece essas possibilidades que é o que você falou de você de repente ter 16, 20, 30 canais que eu estou fazendo todos os esportes de você de repente oferecer diferentes câmeras você poder assistir a transmissão padrão e você ter também eventualmente da possibilidade de quem está assistindo ali escolher exatamente o ponto de vista que você quer que câmera que você quer usar para assistir aquele esporte junto-se a isso os parceiros de tecnologia que eu falei por exemplo Intel e podem oferecer tecnologias como realidade virtual ou realidade aumentada e aumentar o valor daquele produto de você projetar informações na transmissão enquanto você no momento que você vê uma prova de 100 metros rasos você saber exatamente que velocidade o cara está atingindo naquele momento em tempo real isso é algo que já está sendo a Intel está usando e acho que isso acho que é um pouco que você estava imaginando de possibilidade óbvio que isso também pode ser pode ser oferecido numa transmissão linear mas mas quando você tem o digital te oferecendo a possibilidade de colocar todo esse leque à disposição e aí quem assiste pode escolher essas possibilidades vão a décima potência a Samsung Bernardo me corrija se eu estiver errado a Samsung via desenvolvendo algo nesse sentido de tecnologias imersivas experiências imersivas ligadas ali sim tem a parte da transmissão mas tem outras tecnologias que você pode oferecer no caso da Samsung que é o parceiro de telefone e celular você pode oferecer para o torcedor que está assistindo a uma competição numa arena e você apontar o seu celular para alguns lugares e você ter algum tipo de realidade aumentada ali que te dê uma informação seja sobre aonde vende sanduíche até estatísticas do jogo que você está assistindo no momento eu quero acrescentar alguma coisa em relação a essa questão do streaming e da complementando que o Bernardo falou em relação aos jogos acho que o Bernardo já tocou em todos os pontos mas em relação ao próprio como eu vinha falando da nossa relação com as federações internacionais isso abre uma possibilidade imensa para federações e para competições do ciclo como o Bernardo vinha dizendo como você tentar manter essa que é talvez na busca de você tentar ainda no modelo mais antigo de negociar esse espaço numa grade ou a venda de direitos de transmissão é tentar de alguma maneira já ir direto para esse se arriscar nesse novo modelo que algumas federações internacionais fazendo talvez arriscar não seja a melhor palavra mas enfim já se se tentar exibir as suas competições os seus campeonatos mundiais campeonatos regionais de modalidades paralímpicas diretamente em plataformas de streaming então isso é uma coisa que vem sendo feita e principalmente pelas federações que são tanto de esportes olímpicos quanto paralímpicos elas vêm fazendo isso muito bem e dão essa possibilidade para a gente atingir um público que de outra forma talvez ele fosse ficar ainda restrito a negociações com canais enfim com broadcasters emissoras que talvez ainda não não tenham todo esse interesse ou que ainda não conheçam tanto o produto então para alguns para algumas federações eles possibilitam isso de você ir direto cortar e tentar chegar diretamente ao teu consumidor final e tem realmente tem alguns que tem sido muito bem sucedidos com isso perfeito Rafael obrigado vou pedir a vocês para contemplar agora aqui uma pergunta do Igor Ferreira ele faz a pergunta para ambos tá vou ler aqui para vocês na visão na visão de vocês após os mega eventos sediados no Brasil com a imagem que o país deixou para a imprensa internacional federações e demais stakeholders a de um país que sabe organizar eventos de grande porte ou de um país que não cumpre prazo falamos em termos de imagem que é algo ligado à comunicação você diz do Rio 2016 eu acho que bom eu vou vou complementar a pergunta assim que se o Igor me permite como ele fala em mega eventos acho que a gente pode pensar desde o começo lá nos Jogos Pan-Americanos Jogos Mundiais Militares Copa do Mundo e Copa das Confederações que lhe antecedeu Jogos Rio 2016 eu acho que essa é a nossa sequência aí e se a gente pode até acrescentar Copa América mas acho que aí vocês podem responder mais do que está mais perto de cada um de vocês eu sei posso começar eu acho que quem veio de quem veio aos eventos quem participou da cobertura eu acho que os eventos foram bem sucedidos os eventos foram grandes eventos realmente então eu não não vejo em relação a imprensa que veio para a cobertura dos eventos algum tipo de questão em relação a isso a gente teve tanto para a Copa do Mundo e depois com os Jogos Olímpicos e posteriormente os Paralímpicos inclusive acho que a questão de ter a capacidade de organizar grandes eventos eu não acho que o Bernardo pode até citar a quantidade de pessoas que foram que estão no Comitê Olímpico Internacional tem também bastante gente aqui antes de eu quando eu cheguei aqui em 2017 tinham dois brasileiros hoje tem 12 em diferentes áreas então isso a mesma coisa na FIFA com pessoas que trabalharam no Comitê Organizador da Copa do Mundo no Brasil então acho que isso demonstra que sim o conhecimento e a capacidade das pessoas no Brasil de organizarem grandes eventos mas sendo bem honesto acho que hoje mudando um pouco o foco acho que a questão da imprensa internacional e a visão do Brasil não é exatamente em relação a grandes eventos são outras questões que chamam atenção em relação ao Brasil hoje em dia eu acho que o exemplo que o Rafael deu é interessante que a experiência dele no IPC a minha no COI também de chegar e encontrar outros brasileiros e outros chegarem depois de mim muitos que trabalharam nos Jogos de 2016 eu acho que isso é uma demonstração de que capacidade existe você tem profissionais capazes que foram reconhecidos de alguma maneira é é óbvio que especificamente no caso do Rio 2016 você teve um pouco ali na reta final 2015 e 2016 que foram os dois últimos anos de preparação para os Jogos uma tempestade perfeita ali no Brasil com crise recessão crise política social e foram tempos difíceis para entregar um evento da magnitude dos Jogos eu acho que o fato do Brasil ter conseguido o Rio ter conseguido fazer os Jogos diante dessas condições no meio de um impeachment troca de presidente realmente acho que é uma demonstração de uma capacidade de entrega bastante grande se isso é algo que o mundo como um todo sabe é difícil de desassociar um pouco a imagem internacional da entrega do evento do momento que estava vivendo e como o evento conseguiu acontecer apesar do momento na verdade o que acaba se entrando num pacote de percepção é tudo a mesma coisa é um evento turbulento é um momento turbulento do qual o evento fez parte então isso tem acho que influencia um pouco na percepção que fica que não necessariamente é desse reconhecimento de que conseguiu se entregar um evento dessa magnitude num momento que talvez fosse um dos mais turbulentos da história do Brasil Bernardo e Rafael se vocês me permitem complementar aqui se eles comentaram o Rafael comentou da mão de obra de brasileiros hoje no IPC no COI na FIFA em diversas áreas e também vale a pena lembrar que também tivemos brasileiros e temos brasileiros hoje no Comitê Organizador Local do Japão temos os brasileiros hoje de Tóquio os brasileiros hoje no Comitê Organizador Local do Catar da Copa do Mundo do Catar como tivemos na Rússia aqui na América do Sul jogos pan-americanos de Lima foram vários brasileiros acabaram indo trabalhar lá hoje na América do Sul ainda tem a Copa América a próxima Copa América na Argentina e na Colômbia está lotada também de brasileiros de diversas áreas a Comebol hoje tem vários brasileiros o diretor de competições de clubes é um brasileiro diga-se de passagem que foi a principal figura da competição aqui da Copa do Mundo então acho que em termos de mão de obra pelo menos a gente passou uma perspectiva muito boa né enfim Alexandre Alexandre tinha umas questões para trazer aqui já no finalzinho a gente já vai encaminhando a gente já está chegando aqui infelizmente já estamos subindo subindo a plaquinha subiu a plaquinha subiu a plaquinha infelizmente é sempre muito sem brincadeira desculpa aqui o clichê mas é sempre muito bom estar aqui bater bola com o Falcão o Bernardo o Rafael o Leonel a galera e passa rápido mesmo das coisas mais preciosas que a gente tem a resenha sempre que a gente puder resenhar bater uma bola ainda mais nesse período a gente tem que valorizar então agradeço mais uma vez a gentileza do Bernardo Domingues que é o gerente de relações com a mídia do Comitê Olímpico Internacional o Rafael Maranhão que é gerente de relações públicas do Comitê Paralímpico Internacional e eu queria fechar aqui essa mesa redonda agradecendo claro também a participação de todas de todos muito legal muito bacana levantaram ótimas questões aqui eu queria fazer um pinga-fogo rapidinho com vocês três perguntinhas respostinhas curtas para a gente fechar aqui primeiro vocês comentarem rapidinho o que mudou mais na rotina de vocês como é que é a rotina de vocês que trabalharam em redação e agora estão fora do Brasil como é que tem sido essa rotina segundo é uma uma lembrança aquilo que mais marcou em relação a Olimpíada ou para a Olimpíada uma memória afetiva de vocês de cada um de vocês eu por exemplo guardo como uma grande memória afetiva a disputa do revezamento na natação foi a última prova da natação paralímpica paralímpica e o Brasil fez eu tinha trabalhado naquela Olimpíada apresentava um negócio de esporte tinha trabalhado aberto mas ali eu estava como espectador tinha ido com a minha mulher e tal e foi um negócio assim uma virada espetacular do Brasil acabou as pessoas descomovidas aquela coisa do Maracanã de você abraçar o desconhecido isso para mim foi emocionante e mostrou o potencial também do esporte paralímpico foi uma experiência muito bacana que eu vivi eu queria saber de vocês rapidinho uma memória afetiva dessas e por último claro o que vocês orientariam e deixariam de recomendação para a galera que está começando ou quer trabalhar com comunicação esportiva eu acho minha na verdade duas memórias que você citou essa do revezamento foi sensacional mesmo mas para mim foi a abertura dos jogos da Paralimpíada no Rio no Maracanã porque enfim sendo do Rio tendo ido no Maracanã a vida inteira e você presenciar um evento cheio houve muita dificuldade como o Bernardo estava comentando num momento muito difícil a gente enfrentou muita coisa para conseguir entregar aquele evento e aí você chegar no Maracanã lotado e ver as pessoas e sabendo o que aquele momento representava como eu falei os jogos paralímpicos tem essa capacidade eles são um agente eles dão visibilidade para uma causa então realmente foi foi um momento sensacional toda vez que aparece aquele videozinho com os melhores momentos eu viro porque é duro a gente chora fácil mas desculpa foi só lembrando disso eu esqueci da outra pergunta só de lembrar tão emocionante rapidinho contar o que mudou na rotina como é que está a rotina de vocês e fechar com uma recomendação uma orientação para a galera que está aí querendo trabalhar que já trabalha efetivamente com comunicação esportiva ou comunicação olímpica a rotina não é tão diferente do que era no CPB no comitê paralímpico brasileiro quando trabalhei lá em Brasília ela a gente trabalha em diferentes frentes tanto em relação a não em uma comparação com o COI por exemplo a gente recebe muito menos demanda de imprensa muito mais próximo dos jogos em que a imprensa procura a gente então numa época sem jogos ou mais distante dos jogos não é tanto então é um trabalho muito de criação também a gente acaba lidando muito na comunicação com o pessoal do digital com a equipe do marketing também de tentar pensar muitas vezes até em reuniões de pauta então não se distancia muito dessa realidade da experiência anterior e eu acho que para quem está interessado em se envolver mais com esse mundo acompanhar eu acho para o Paralímpico principalmente a gente tem veículos muito bons o Comitê Paralímpico Brasileiro faz um trabalho excelente então você consegue conhecer mais sobre o esporte sobre os atletas de uma maneira muito legal pelo trabalho que eles fazem e uma dica fora eu acho que uma parte de idioma mesmo eu acho que é uma coisa que faz toda a diferença para a carreira de qualquer um acho que muito das pessoas que o Falcão citou que estão fora do Brasil hoje trabalhando tiveram essa oportunidade também trabalhando em comitês organizadores não que seja para você mudar para o exterior mas até uma oportunidade de participar de um grande evento e retornar com essa experiência mas em relação ao Paralímpico seria realmente isso bom para mim eu já não estou em redação já tenho já tenho um bom tempo então acho que comparar a mudança de rotina de redação para que eu tenha agora seria uma comparação entre tempos muito distante mas eu acho que a comparação mais recente para mim talvez seja a de trabalhar num comitê organizador que foi a minha experiência por seis anos nos Jogos do Rio e de trabalhar no comitê olímpico internacional e que é uma experiência de você no comitê organizador especialmente para mim que entrei muito no começo e fui até o final e o Falcão teve essa experiência no PAN também deve se entender que você você começa com um horizonte muito lá na frente é uma ideia é um sonho é uma aspiração e vai chegando perto o ritmo aumenta a tensão aumenta e quando você chega no momento de entregar é uma sensação muito gratificante de realização é e que é diferente de estar no comitê embora você esteja participando de alguma forma da realização de jogos mas você está aí se relacionando com diferentes comitês organizadores ao mesmo tempo em diferentes estágios de maturidade são jogos olímpicos a cada um ano e meio dois anos e óbvio que tem momentos mais próximos a sua rotina fica mais atribulada mas você já tem o próximo para pensar já tem o próximo para pensar enquanto você está entregando um evento como os jogos e depois acaba é um capítulo que fecha então é bastante significativo muda um pouco o seu a sua forma de encarar as coisas e aí o Rafael citou a cerimônia de abertura é difícil citar do Rio 2016 porque foram tantos momentos justamente por causa dessa dessa expectativa de realização e a cerimônia de abertura dos jogos paralímpicos foi espetacular foi tão tão espetacular quanto a dos jogos olímpicos eu achei mas obviamente dos jogos olímpicos eu foi um momento marcante para mim que foi um momento que chegou assim quando caiu a ficha de que chegou então cai caiu uma lágrima e você se emociona e depois durante os jogos teve vários momentos medalha de ouro do Brasil no vôlei de praia debaixo de chuva que eu estava com o Rafael medalha de ouro do Brasil no futebol no Maracanã eu tendo estado na final de Londres que o Brasil perdeu a final e com a minha mulher que era aniversário dela no dia que o Brasil perdeu a final e aí depois quatro anos depois a gente estava junto no Maracanã de novo vendo o Brasil ganhar a medalha de ouro foi uma correção histórica que aconteceu ali é e e acho que para quem quer trabalhar com esporte eu acho que bom normalmente quem quer trabalhar com esporte já gosta de esporte eu estou falando pelo meu exemplo eu sempre fui fanático desde criança por esporte sempre acompanhei jogos olímpicos desde criança uma das primeiras memórias que eu tenho de entender por gente é de jogos olímpicos então a parte do esporte normalmente quem quer trabalhar com esporte já tem você já conhece os esportes eu não vou indicar diferente talvez para os jogos paralímpicos em que os esportes sejam menos conhecidos mas se você quer trabalhar com esporte esporte olímpico é porque você já conhece aqui você já acompanha então a minha sugestão é na verdade você tem que se dedicar a aprender comunicação entender quais são as técnicas o que é o que está acontecendo no momento quais são as tendências como você pode se você vier trabalhar numa organização esportiva aplicar o que está acontecendo o que há de mais atual no que está no campo da comunicação aplicar a serviço daquilo que você gosta que é o esporte então acho que não é saber mais esporte porque esporte você provavelmente já sabe seria isso e acho que um pouco também até um assunto que a gente tocou que talvez fosse abordar acabou no meio de tantos assuntos interessantes no tocou que é um pouco essa às vezes especialmente no comitê olímpico internacional tenho certeza do paralímpico também esse aspecto meio multidisciplinar que é no comitê organizador era a mesma coisa também acho que se você trabalha numa federação esportiva talvez de não tanto eu não tenho tanta experiência mas se você trabalha em organização de evento esportivo que mexe com tanta coisa você não vai estar fazendo só esporte você está falando de um monte de coisa economia política política internacional relações internacionais então não adianta também você só ter um conhecimento profundo de esporte especialmente para esse tipo de coisa de grandes eventos porque é muito mais no fim das contas é sobre esporte e acho que é importante que você goste de esporte porque é isso você tem que ter um norte que é isso que você está fazendo ali mas para o seu dia a dia você vai precisar estar mais ligado em outras coisas obrigado Bernardo obrigado Rafael todos temos aqueles momentos de do coração você comentou aqui dos Jogos Pan-Americanos desde o início eu cheguei nos Jogos Pan-Americanos eram 20 pessoas eu fui o vigésimo a chegar cabíamos em quatro carros se quiséssemos sair para almoçar realmente foi uma emoção quando eu cheguei e fiz a cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos e depois dos Jogos Pan-Americanos não foi o maior evento no Brasil mas talvez para mim tenha sido o mais importante porque foi o primeiro que eu fiz bom agradecer de novo primeiro a todos aqueles que participaram com a gente aqui nessa mais de uma hora e meia uma hora e quarenta já que a gente tem de conversa agradecer especialmente ao Rafael Maranhão e ao Bernardo Domingues que cederam o tempo e emprestaram a experiência deles aqui vamos liberá-los porque já está de madrugada bastante madrugada lá na Europa eles estão com o fuso horário trocado diferente trocado não mas diferente daqui a pouco eles estão com o fuso horário trocado que vão estar lá em Tóquio mas enfim vamos mandar um agradecer o Rodrigo que nos deu apoio aqui Caralta Leonel meus companheiros de mesa Bernardo Rafael mais uma vez obrigado boa noite a todo mundo obrigado pelo convite obrigado Leonel Alexandre Falcão e todo mundo que se juntou a gente muito obrigado obrigado